E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre o doutorado Prof.Math, em especial sobre as disciplinas obrigatórias do primeiro ano. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Glessis e desde 2016 eu ajudo a galera a se preparar para o Exame Nacional de Qualificação do Mestrado Prof.Math lá no site brunoglessis.xyz. Hoje vamos falar especificamente de uma disciplina chamada DMA10 e depois nos outros vídeos a gente fala sobre as outras disciplinas. Então, sobre essa disciplina obrigatória MA10 a gente tem o seguinte, ela é obrigatória do primeiro período. Essa disciplina será cobrada no primeiro exame de qualificação. Então sim, o doutorado Prof.Math terá também o Exame Nacional de Qualificação que nem tem o mestrado Prof.Math, ok? Então, DMA10, que é Matemática Básica de um ponto de vista integrado, é uma disciplina sem pré-requisitos, tem a carga horária de 60 horas e mental, temos aqui a parte 1, Construção Geométrica dos Números Reais, Teoria das Proporções de Eudoxo, tem também Incomensurabilidade e Irracionalidade, e Expansões Decimais, Aproximações Estimativas na Aritmética. Beleza, depois, continuação aqui da parte 1, ainda tem Notação Científica, Ordens de Grandeza, Erros e Algarismos Significativos. Depois, aqui o Processo da Diagonal de Cantor, Números Irracionais Notáveis, o Método da Exaustão, Quadratura de Áreas Planas, Áreas e Tangentes de Kepler e Fermar Voyage. Depois, temos aqui a parte 2, Matrizes e Movimentos Geométricos, Determinantes, Áreas e Volumes, Interpretação Geométrica da Existência e Unicidade de Soluções de Sistemas Lineares, Transformações Afins e Visão Computacional, Produtos Internos e Vetoriais em Dimensões 2, 3 e 4, Geometrias no Plano e nos Espaços. Então, aqui deve abordar aquela parte de Geometria Analítica que a gente conhece. Continuação da parte 2, Eixos Principais, Aplicações das Cônicas à Visualização de Dados, Números Complexos e Geometria, Transformações Conformes do Plano, Transformações de Móveis, Movimentos Rígidos no Plano e Espaço, Ângulo de Olho e Quaternios. É isso aí, galera. Então, coisa pra caramba aí nessa MA10, esse material, essas informações, eu retirei aqui, ó, do Instagram profimate.ufv.oficial. É uma página que eu sempre indico aqui no canal, uma página excelente, né? Eles não me dão nada pra eu fazer isso, só estou recomendando porque realmente é uma página de excelente qualidade. E se vocês quiserem seguir, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem clicar e ir diretamente na página deles, beleza? E o que mais você quiser saber sobre esse doutorado profimate, você pode deixar aí seus questionamentos nos comentários. Se eu souber responder, responderei, mas tem sempre algum aluno que está antenado e responde aí nos comentários. Um abraço a todos e até a próxima.